Essa é pra balançar! E dá o Carlone ao pifo, é mais gostoso! Balança aí, velho! Vamos cantar! Eu ontem sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei que eu estava em teus braços É brilho de amor E que a vida tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei por que razão A gente precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, 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 meu Deus Por que eu tive que acordar Se a vontade que eu tinha era ainda De dormir e sonhar Puxa, Didi! Eu ontem sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei que eu estava em teus braços É brilho de amor E que a vida E que a vida tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei por que razão A gente precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, ai, ai meu Deus, por que eu tive de acordar Se a vontade que eu tinha era ainda de dormir e sonhar Alpipa é mais gostoso, puxa, balança, balança Alpipa é mais gostoso, vinda do Carlone, bora balançar, bora balançar Segura Danilo, canal do Prega, sucesso, obrigado pela força Reclama que me faltam os meus carinhos E dizem que não sou como antes fui E que meus beijos não apagam teus desejos Até me culpas que eu não tenha mais ninguém Reclama, compreende e me conforta Mas não me culpes porque nunca te amei Fosse deixado, abandona o nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Querem deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu lhe dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres me deixar, vou sofrer porque eu te amo Te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Pode entrar, eu te darei o meu perdão Puxa! Italo Malencar, aquele abraço meu irmão Obrigado pela força Sucesso! Querem deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Querem me deixar, vou sofrer porque eu te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Pode entrar, eu te darei o meu perdão E se um dia bateres em minha porta Pode entrar, eu te darei o meu perdão Ao vivo é mais gostoso Balança, balança A Viva é mais gostoso Italo Carlone Ei menino, balança aí, balança Angústia de esperar por si Tormento de esperar-se, amor Angústia de não reveste mais Tristeza de não ouvir tua voz Assim ó Não poderei esquecer Nossa noite junto ao mar Contigo se foi a ilusão Angústia de abração Viri no meu coração Te amo Um abração carinhosamente a meus amigos Do canal do youtube Clube do Brega Puro Brega Italo Alicam Meu Chará Aquilo CDs, formiga CDs, dão nas divulgações Vamos cantar comigo aí Angústia de esperar por ti Tormento de esperar-se, amor Angústia de não reveste mais Tristeza de não ouvir tua voz Não poderei esquecer Nossa noite junto ao mar Contigo se foi a ilusão Angústia feriu meu coração Balança aí, a FIFA é mais gostoso Ei menino, balança, balança, balança Essa aqui é sucesso! Ítalo, carlone, ao vivo! Receba as flores que eu lhe dou E a cada flor um beijo meu São flores lindas que eu lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida A namorada que eu sonhei No dia consagrado, sairemos Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mais eternos namorados São flores lindas Eu vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa da terra nascida A namorada que eu sonhei Puxa! Ao vivo é o que mais gostou! Ítalo, carlone! No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear No dia no futuro Então casados Mais eternos namorados Roles lindas Eu vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa da terra nascida A namorada que eu sonhei A namorada que eu sonhei A namorada que eu sonhei Balança aí Ítalo, carlone, ao vivo Chama! Vamos cantar comigo Essa é sucesso Balança! As águas correm para os rios Os rios correm para o mar As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Chora toda a natureza No inverno e no verão No inverno e no verão No inverno e no verão Só não chora nessa vida Meus olhos eu não sei Não sei onde vão parar Puxa! Balança aí meus amigos As águas correm para os rios Os rios correm para o mar As águas correm para o mar As águas correm para os rios As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Chora toda a natureza No inverno e no verão Só não chora nessa vida Quem não tem o coração Quem não tem o coração As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Sacode Bala 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 Italo Carlos de ao vivo É mais gostoso É Ítalo Carlone É em ritmo de seresta Quando amanhece o dia do meu sertão Parece que a natureza tem coração Quando amanhece o dia do meu sertão Parece que a natureza tem coração A tarde o tangê dos sinos da capelinha Bem perto cantar dolente de uma rolinha Quando é noite de lua Quando é noite de lua A tristeza vem São saudade São saudade de um grande amor Que muito longe vai Quando amanhece o dia do meu sertão Parece que a natureza tem coração Poxa Poxa Ao vivo é mais gostoso Poxa Parabbage Poxa Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti